das falhas anteriores Imbecil! Esse marsupial será o meu general e ele irá liderar meus comandantes Cortex até a dominação mundial Dessa vez, irei reinar triunfante Estamos mais perto do que nunca Rápido, para dentro do Vortex Dr. Cortex O Vortex ainda não está pronto Não temos ideia do que ele é capaz de fazer Outro fracasso Capturem-no Preparem o espécime fêmea Outro fracasso Outro fracasso Outro fracasso Outro fracasso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?